Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal E vamos começar aqui o nosso mês de outubro, certo? Com convocações, certo? Vai ser a primeira convocação de três que eu pretendo fazer aqui dentro do mês de outubro, certo? Eu até falei no vídeo de planejamento com vocês, mas só que eu vi que ele ficou um pouco cortado, né? Então, vou repetir aqui pra vocês o que eu tinha falado lá Eu pretendo fazer convocações aqui no circo, certo? Eu pretendo também fazer convocações no submundo selvagem E por último, convocações em Valhalla, certo? Então, essas serão as três convocações que acontecerão dentro aqui do mês de outubro, ok? Vou utilizar algumas das minhas fichas aqui E também quero fazer um X10 pra tentar a sorte aqui no evento do circo Lembrando que a primeira vez que o evento do circo apareceu Eu acabei dormindo e não fiz as convocações Então, realmente, qualquer coisa que aparecer aqui pra mim dos heróis do circo tá valendo Eu acho que salvo alguma exceção aqui Eu não gostaria de ganhar os heróis azuis Porque, enfim, eu tenho poucos telescópios Como eu já falei em vídeos anteriores, beleza? Vou agora aqui mostrar pra vocês rapidamente também como está o meu caminho da bravura Então, eu já completei aqui as convocações, certo? Então, eu não pretendo gastar muito as minhas fichas de prata Pra juntar já para o próximo evento, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então, vamos lá Vamos começar com as nossas convocações, certo? Vou fazer um apanhado rápido aqui com relação aos heróis do circo Diretor Azuri, um excelente suporte Vale muito a pena você ter Emílio, um herói muito rápido Excelente Destruidor E que aplica queimadura em todos os inimigos Combina muito bem com esse novo herói do mês, tá? Candy é uma heroína que é de cura De três estrelas amarelas que nós não temos E Iori Fluffy é o melhor snipe Em questão de percentual do jogo, certo? Walker também é um herói muito interessante Ele também é um snipe E ele é muito forte É um dos mais fortes da sua categoria H. Belborg passou por alterações agora Mas também é um herói muito bom Faline ganhou um bofe Assim como o diretor Azuri Deandre é um herói de suporte Teobaldo é um herói que baixa em todos os inimigos Marcel é um herói excelente É uma das opções que eu gostaria de pegar O Bobo também é uma boa opção Então se fosse pra escolher aqui pro meu time Eu gostaria muito de ter Marcel, certo? Deandre Candy E um desses cinco estrelas aqui Com exceção dos heróis De azuis, certo? Então vamos aqui fazer algumas convocações De ficha de prata Só pra ver como é que tá a situação Ok? E aí a gente vai e volta Para as nossas fichas Tá bom? Eu tenho 52 fichas Então Eu só quero fazer essas E fazer um X10 Pra quem sabe ali Tentar uma sorte E sair algum herói bom Eu espero que realmente saia alguma coisa Heróis do circo Já que é um evento do circo Eu preciso que saia heróis do circo Pra fazer valer a pena Começou aqui dar uma melhorada No No RNG Então vamos ver aqui como é que vai sair Já saiu mais uma ficha Uma tropa De duas estrelas Vou ver aqui só mais três É bom que já junto alguns heróis ali Pra fazer Beleza Saiu duas seguidas Eu já vou lá Então Não vou mais gastar minhas fichas de prata Como eu disse Eu estou juntando fichas de prata Já para o próximo caminho da bravura Se você já completou Eu também faço essa sugestão Pra você Ok? Vamos lá Vamos deixar de conversa Primeira convocação aqui Espero que dê certo Que venha um heróis do circo Ok? Já começamos mal Mas tudo bem Vamos aqui para o Para o próximo Tem que sair pelo menos heróis do circo Tá? Ah Segundo herói de CT Tudo bem Vamos lá Vai virar comida Não tem jeito Tem umas três fichas E Kailani Nossa Como está ruim Mais duas fichas Heróis do circo Por favor Nossa Só saiu herói de CT E a última convocação aqui Com relação às fichas Mais uma Kailani Beleza Então agora aqui A gente vai Só finalizar as fichas Até chegar no 30 Então só tem mais duas Tudo bem Agora vamos lá Vamos fazer esse X10 Espero que dê certo Gostaria muito De tirar também o Russell Era uma boa opção Para mim É um herói bem peculiar Gostei bastante Já tem análise dele aqui No canal Tá bom? Então vamos lá Sem enrolações Vamos tentar a sorte Vai Vamos ver quem é o primeiro Askar Brienne Eita Eu já estou achando Que o evento do circo Não é para mim mesmo Isaac Só herói de CT Um herói de treino O Green Caramba Só herói de CT Kirill Ah que pena gente Não foi dessa vez Né Quem sabe uma próxima oportunidade Mas não tem nada não Eu já tenho bons heróis Melendor E Pelo menos o bônus Ah garoto Você já viu na primeira Beleza Não vê os heróis do circo Mas pelo menos Já vê o herói aqui Do mês Para mim Certo? Muito bom Muito bom Estou satisfeito Estou feliz demais Não tem tempo ruim Aqui para mim Já vê o Russell Muito bom Agora vai ser uma disputa gigantesca Aqui dos anéis místicos Porque enfim Já tem o capitão Nemo Aqui na fila Certo? Muito bom Vou aqui mostrar para vocês Não saiu os heróis do circo Mas pelo menos saiu aqui O Russell Poxa Estou satisfeito demais Muito muito mesmo Certo? Está aqui o garotinho Já passar o cadeado nele E Vamos finalizar O nosso As nossas convocações Com esse rapaz aqui Certo? O Russell O piromante furioso Beleza Então pessoal Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever Aqui no canal Tá bom? Deixar o seu like Para fortalecer ainda mais Esse vídeo E fazer com que ele possa chegar A mais pessoas Que também tem interesse Nesse tipo de conteúdo Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos E valeu! Tchau!